Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa videoaula nós vamos trabalhar uma questão de eletricidade, tá certo? Nós vamos trabalhar uma questão que dá a ideia de associação de resistores, de corrente elétrica. É uma coisa muito importante, é importante para a vida, para a gente ter cuidado. Olha só a situação de uma árvore em que vai cair um raio e uma pessoa está do lado da árvore. Uma coisa muito perigosa, nós temos que ter cuidado, não podemos ficar do lado de árvore, embaixo de árvore, quando está em uma situação de chuva perigosa, tá ok? Então assista essa videoaula, veja como é que é a situação, entenda como é esta situação. Entenda o quanto perigoso é estar próximo de uma árvore quando a chuva é perigosa, ela está cheia de raios, tá bom? Vamos lá assistir a nossa videoaula, mas antes, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos e vamos lá a vinheta marciano! Ok pessoal, vamos então fazer aqui a leitura da questão. A questão caiu no Instituto Federal de Minas Gerais, tá? Diz o seguinte, a figura abaixo ilustra um acidente denominado descarga lateral. Que pode ser fatal. Nesse acidente esquematizado na figura, uma corrente de intensidade igual a I maiúsculo, proveniente de uma descarga atmosfera, percorreu o tronco da árvore sob a qual uma pessoa fora buscar abrigo. E em dado ponto do seu percurso, parte dessa corrente atravessou uma distância D no ar, até que, por meio do corpo da vítima, chegou ao solo. O restante da corrente I fluiu paralelamente ao tronco da árvore, porém, pelo ar, percorrendo uma distância H até o solo. Sabe-se que o I maiúsculo é 2,8 quiloampéres. A distância D minúscula é igual a 0,40H. E que a resistência elétrica do corpo da pessoa é desprezível quando comparada a A do ar. Nessas condições, o valor da intensidade da corrente elétrica que atravessou o corpo do acidentado, dado em quiloampéres, está corretamente apresentado na alternativa. Qual das alternativas? Veja aí a figura. E nós temos os valores aí A, B, C e D. Certo? Vamos então responder a questão. Bem, pessoal, nós vimos aí a situação, vimos a leitura da questão. Espero que vocês tenham compreendido a situação. E vamos agora dar uma olhadinha só em um rápido vídeo, como é que se comporta uma árvore na hora que cai um raio. Percebam nesse rápido vídeo aí, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E percebam o quanto de energia pode vir em um raio, tá bom? Perceba aí. Atenção. Veja só aí o momento do raio. Muito perigoso, muito perigoso. Vamos repetir aí, olha só. Em câmara lenta. Uau! Perigosíssimo. Cuidado, pessoal. Viram aí, pessoal, como é complicado? Deus nos livre estar debaixo de uma árvore ou do lado de uma árvore dessa, tá bom? Então, veja só. Nós vamos aqui trabalhar essa situação. Veja que nós sabemos que tem uma árvore, uma pessoa estava do lado dela e pegou, né? Ele não é obrigado nem estar tocando na árvore, não, viu? Cuidado, pessoal. Não é obrigado nem tocar na árvore. Porque existe um campo elétrico. Quando o raio cai, ele gera um campo eletromagnético em volta dele, tá? O raio é uma corrente elétrica em movimento. Primeira coisa, por que que acontece um raio? A gente diz o seguinte, que os raios acontecem quando a rigidez de elétrica do ar é rompida. O que que é a rigidez de elétrica do ar? É exatamente o campo elétrico máximo que o ar vai permitir que faça com que haja uma descarga elétrica, tá? Existe um campo elétrico, quando ele atinge um valor máximo, aí nós dizemos que a rigidez de elétrica do ar foi atingida. Quando isso aí é superado, aí não tem como. As descargas elétricas vão acontecer. E essas descargas elétricas, saibam que elas podem acontecer do solo para a nuvem, pode acontecer da nuvem para o solo ou de nuvem para a nuvem, tá? A maioria delas ocorre do solo para a nuvem, certo? E elas se encontram com a outra descarga, tá bom? Então saiba disso. Por que? Porque o solo é rico em elétrons, tá bom? Bem, mas vamos lá. Isso aqui é chamada de descarga lateral. Descarga lateral. Cuidado com isso. Tenha cuidado com sua vida. Não fique debaixo de árvores ou de objetos pontiagudos ou de objetos metálicos e tudo mais que possam receber raios. Cuidado, cuidado, tá? Em uma chuva perigosa. Mas vamos à situação. Nós temos aqui uma descarga lateral. Perceba, caiu um raio na árvore, tá? Geralmente a árvore é pontiaguda, por isso ela atrai mais, ela está eletrizada, tá? Atrai o raio. Esse raio, quando cai, ele vai passar para o solo. Mas existe uma energia, uma quantidade de energia que passa pela lateral. É a chamada descarga lateral. Passa pelo lado da árvore. Acho que você viu isso aí no vídeo. Dá para perceber toda a descarga elétrica. Então, essa descarga que passa pela lateral, olha só. A pessoa, mesmo estando a uma certa distância, vai existir um campo elétrico que permite com que essa rigidez de elétrica faça a condução dessa energia, dessa corrente elétrica. Então, a corrente que vinha vindo era uma corrente I maiúscula, que ele supôs ser 2,8 quiloampéres. Olha só, 2,8 quiloampéres. O que é isso? 2,8 mil amperes. Ou seja, 2.800 amperes de corrente. É muito? Só para você ter uma ideia, pessoal. Em nossas casas, em nossas casas, o contador de energia elétrica, ele mede corrente no valor total que a gente pode usar de até 100 amperes. 100 amperes em nossas casas. E isso aí já mata. Se uma pessoa levar um choque tremendo, ele pode chegar a morrer. Então, você tem até 100 amperes. Imagine um raio que ele diz aqui que tem 2.800 amperes de corrente elétrica. Isso aí talvez possa incinerar a pessoa. Vai queimar a pessoa. Está certo? Bem, mas vamos lá. Ele diz que essa distância onde a pessoa está, a distância é 1 quarto da distância da altura dela. 1 quarto da altura. Digamos, poderia ser 10 centímetros. Não, a altura da pessoa. Digamos que a pessoa tenha 2 metros de altura. Então, isso aqui seria 50 centímetros. Então, ela está próxima. Cuidado com isso. Ela está próxima. Seria 0,4 décimos da altura. Certo? E a descarga, então, se divide em duas. Vamos dizer aqui que essa corrente total, ela se divide por aqui. Nós vamos ter a corrente I1. E aqui, pelo corpo da pessoa, nós vamos ter... Vamos chamar de corrente I2. Temos duas correntes. O que ele quer saber é a corrente que passa pelo corpo da pessoa. Que ele até considerou, nem considerou a residência da pessoa. Considerou desprezível. Então, nós temos aqui uma corrente. Queremos saber o valor dessa corrente I2 que vai passar pelo corpo da pessoa. Certo? Então, veja só. Nós temos aqui, eu posso considerar dois pontos. Um ponto A, onde essa corrente se dividiu. Para usar a lei da conservação da energia, que também podemos usar a chamada lei dos nós. A corrente que chega em um nó é igual a soma das correntes que saem. Ou todas as que chegam somadas é igual a soma das que saem. Tá bom? Então, com isso, nós vamos ter esse ponto A como um potencial elétrico. E o solo, eu vou ter o mesmo ponto B. Porque o solo tem potencial elétrico nulo em todos os pontos do solo. Então, ele tem potencial elétrico nulo. Resultado. Nós vamos perceber aí que a DDP nos dois caminhos é o mesmo. Então, a DDP entre A e B é igual a DDP entre A e B pelos dois caminhos. Esse aqui é pelo A que vai para a pessoa. Então, passando pela pessoa. E esse outro aqui é pelo A que está na lateral da árvore. A descarga lateral, pela lateral. Tá bom? Então, aqui nós temos pela lateral da árvore. Resultado. Como a DDP é a mesma, porque eles estão aqui também, os pontos... Esse ponto A é o mesmo, onde a corrente está se dividindo. E o ponto B no solo tem o mesmo potencial elétrico. É o potencial da terra. Tá bom? Então, sendo assim, vamos usar a primeira lei de Ohm. A DDP entre A e B aqui pela lateral vai ser a resistência. Vamos chamar de R1 vezes a corrente I1. E a DDP aqui na pessoa vai ser a resistência R2, que é do A que está aqui, vezes a corrente I2. Lembre-se da segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? Que a resistência elétrica é o Rho vezes o comprimento sobre a área. Rho vezes L sobre A. Então, como a descarga elétrica está ocorrendo pelo A aqui e também pelo A na lateral da árvore, é uma descarga lateral, certo? Então, você vai dizer que tem a mesma resistividade, o A. Vamos trabalhar a mesma área e o comprimento vai ser proporcional à resistência. Então, onde eu tenho resistência, eu posso substituir pelo comprimento aí da região. Resultado. A resistência R1, por onde está passando aqui na lateral da árvore, seria proporcional a essa altura H. Então, eu vou ter H vezes I1, porque R1 é proporcional a H, está certo? Igual a R2. R2 vai ser proporcional só a esse D, que está passando aqui a corrente, porque a pessoa diz para considerar a resistência desprezível, está bom? Então, nós vamos ter o D vezes I2, está certo? Com isso, nós vamos perceber quem é o D. É 0,4 vezes H, está bom? Então, vamos ter H vezes I1 igual a 0,4H vezes I2. Aí, eu cancelo H, e vamos ter que a corrente I1 é igual a 0,4H da corrente I2, certo? Então, nós descobrimos isso, que a corrente I1 é 0,4H vezes o valor da corrente I2, está bom? Mas, veja só, a corrente total se dividiu em duas, aqui nesse nó, no nó A. Se ela se dividiu em duas, vamos fazer aqui do lado. Eu vou ter que a corrente total I, ela é a soma das duas, é I1 mais I2, certo? E o que eu quero? Eu quero I2. Então, vamos lá, quanto é I1? I1 é igual a 0,4I2, vamos substituir. O valor de I eu já conheço, 2,8 está em quilo, vou deixar, né? O I1 é 0,4I2 e eu vou somar aqui com o próprio I2, certo? Então, vamos ter que 2,8 será igual a 0,4 mais 1, eu vou ter, então, 1,4I2. Ou seja, nós descobrimos que I2 será igual a quê? 2,8 dividido por 1,4, que vai dar 2, né? Então, I2 será 2, o quê? 2 quilo amperes de corrente elétrica. 2 quilo amperes, ou seja, será o correspondente a 2 mil amperes de corrente. Isso mata uma pessoa. Apesar de sabermos que tem gente que já recebeu descargas elétricas e não morreu, né? Graças a Deus, isso é a prova de que Deus existe, tá bom? Mas aí está, nós temos, então, a corrente elétrica I2 é 2 quilo amperes, ou seja, 2 mil amperes. Muito cuidado, pessoal, não fique debaixo de árvore em dias de chuva perigosa. Ok, pessoal? Então, é isso aí. O canal Professor Shoa respondeu aqui uma questão trabalhando a situação de uma árvore, tá bom? Em que nós temos que nos proteger, cuidar de nossa vida, como também estamos fazendo aí com esta Covid. Ok, pessoal? Então, forte abraço, tudo de bom. Continue assistindo nossos vídeos, indique nossos vídeos. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.